Vai trocar também né? Vai, vai, vai Vai não Que seu Deus Boa É bobina Esperar ela criar um pouquinho Isso aqui Significa maldade Salve, salve rapaziada Como é que vocês estão mano? Tranquilo? Sou Caranguejo do Asfalto Começando mais um videozão com o nosso canal E hoje mano, é o seguinte Estou indo ao meu amigo Elibiro O meu amigo Christopher está ali também ó O filho dele é Rafael É o seguinte mano, a gente estava indo Buscando um vídeo com o nosso canal São as peças ali pro AP Vocês estão ligados que a gente vai montar Amarajó AP né? Então o Bilho tem algumas pecinhas ali Ele vai prestar pra gente Vamos colocar lá Bem no caminho mano Faltando uns 200 metros pra chegar na casa dele Ferveu Mas não foi Não foi a água não mano Foi a bobina Essa bobina aqui vocês estão ligados Que eu já troquei Essa aqui é que estava na Amarajó mano A Dochevette mesmo Parou de funcionar de vez Uma vez simplesmente parou Aí eu tive que colocar essa aí da Amarajó E também vocês estão vendo que já está ruim né mano Não tem o que fazer Mais pra frente a gente vai colocar aquela bobina do MI Né? Do Golzinho MI Aí sim mano Aí esquece Acabou esse problema E o carro fica até mais forte né Com a corrente mais forte Agora não tem o que fazer É esperar mano Esperar esfriar Vamos ver daqui a pouquinho Daqui uns 20 minutos 25 minutos A gente tenta dar partida nele de novo E aí termina aí o rolê Vamos lá pra casa do Bilho E aí Cris? Tá acostumado a andar de carro velho? Não, meu pai tem mais Não dá esses BO não É né? É outro BO E aí Rafael? Curtindo? Aham Menos essa parte Essa parte não foi boa né É isso aí rapaziada Daqui a pouquinho a gente chega lá E continua o vídeo Acompanha aí mano Aí ó Quando acontece essas coisas A gente tem que contar com os amigos E aí Bilho E aí Bilho Como é que tá? Seu Crisper, Rafael Rapaziada Bobina Bilho Bobina Esperamos nós que seja né Mas você já olhou? Já tá tremulando aqui ó Pervendo Oi Oi Ué Mas o cabo tá proxo aqui É normal Hã? Normal aí Não mas tá muito Tá muito pra fora Olha aqui ó Coloquei ó o tanto que ele tava Vamos ver Vamos ver Tenta girar a chave lá Olha agora eu acho que ainda não vai pegar não Vamos testar né Segure aí Cris 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 Mas já Hoje eu vi o vídeo dele O vídeo que o cara colocou cara O cara montou uma Numa conda e colocou pra fora Puxou a fiação Colocou ela pra fora E colocou ela pra tomar o pé Ah da conda eu já vi? Já vi Tonto Eu sabia que isso ia acontecer Não dá nada não Vai ter uma mãozona Não dá nada não Vai tá bem trouxa Tava pra fora será? É Tava aqui ó Tava um dedo pra fora Olha a marca aqui do cabo assim Olha lá ó Tá vendo a marca onde tiver? Olha lá ó Entendeu? Será que era isso? Ou será que ela tá torrando mesmo? Cara Mas ela Você falou que ela tava Frouxando demais Sei lá mano Ele veio falhando né Falhando normal Bobina mesmo Falhando Falhando é combustível Dá uma bobina pô Não dá correndo Não sei pô Mas só o cabo tava Ficou mais o pô Dá uma molhadinha Só pra dar aquela Acho que chega ali na tua casa agora Não chega não? Acho que chega Deixa pra colocar lá então Tá Acho que chega E esse é o reservatório aqui pô Isso é de água com a cola aqui Não sei lá que porra é essa Já veio aqui Fizendo adaptação hein Não Uma gambzinha né Aqui no caso O caso certo era colocar E E E Araldite 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 Uhum Isso aqui é reservatório de coisas de Do vidro Araldite 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 Ele vai ligar ó Ligar o carro na hora de chegar lá na casa dele Ele vai tá sequinho já esse plano Com certeza Com certeza É nada Ó o calor que tá fazendo aqui Não precisa nem ligar o carro Não precisa nem ligar o carro Só deixar Só Tá seca Uhum Eu tomo lá Com o carro Arrumou dele já lá agora Arrumou? Falei Puta agora é o dia que eu vim embora Pode ir cedo já A vizinha A vizinha falando comigo E tocando os povos na frente da casa ali Até o pessoal tentar roubar lá Só não vai voar com o carro Bora pra lá agora Bora pra lá 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 Dá até a inveja do capuzinho dele Bonitinho Bonitinho Aham Dá até a inveja do capuzinho dele Livinho É Ó Ó Mas o seu só montar Porque é aquela pequena O pequeninho né É E ó que ela arranquei tudo Antes ele Arranquei Arranquei Tá no Motor de água Cadeira Vai trocar também né Vai 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 não Que seu não Boa É bobina É bobina É bobina Esperar ela criar um pouquinho É lá Dois mil anos depois Curizada Antes da gente pegar as peças lá Que o Biro vai passar pra gente mano Tem um carro aqui Que eu preciso mostrar pra vocês mano Voyajão Biro E aí Vamos mostrar aqui rapaziada Hoje A gente vai mostrar só ele por cima aqui Que é pra deixar um suspense mano Mas outro dia A gente vai vir Pra realmente dar uma volta hein Segura aí Cris Pra nós Tá dando favor Vai aí Curizada Biro Fala pra gente aqui Qual que é o projeto mano AP É um AP Tá trabalhadinho ele Tá taxadinho Aspiradinho É o básico né Só pra brincar mesmo Entendi Não é um carro do dia a dia né Que não trabalho com ele né Só no final de semana Só no final de semana Tá uma pegada Apesar Aí tá aberto aí Todinha como vocês estão vendo aí O capô já tá meio zoado mesmo Esse capô aqui vai vir outro Vai vir outro Com certeza vai vir um Vou colocar ele originalzinho né Padrãozinho E dá um talentinho É dá tudo certinho Dá um talentinho Na parte da frente do copo dele ainda Certo Aí tem que dar uma geralzinho aí Tá O interior dele aí tá com um recaro Dá uma olhadinha aqui no interior Ok Dá um interiorzinho na recaro Aí tem que A bateria dele tá aqui dentro por enquanto Mas já já vai colocar no lugar de novo Olha só mano Recaro velho Isso aqui é o sonho de todo voiaz Todo voiaz Todo voiaz Esse é o trabalho Golzinho turbo Quem tem quadrado mano Precisa de recado Quem tem quadrado Precisa de recado Olha isso aí Pra rodar hoje Eu vou dar uma conferida na sua Hoje não vai ter como a gente Rodar uma andada aí Então ó Como vocês estão vendo O step tá ali já pra trocar já Vamos mostrar um negócio aqui Ó Paralzinho quebrado também mas Isso aqui Significa maldade hein O cara já tá pensando em maldade aqui mano Provavelmente quem sabe né Mas Eu tô sabendo Tô sabendo Que tem um cabeçote aí Meio comparado Já tem outro cabeçote também pra colocar aí Mas é surpresinha né Ele tem uma receitinha a mais nele Tanto a parte de baixo Como a parte de cima Vai ter uma receitinha a mais aí Aí o rapaz lá da Da MV lá nos camaradas lá O Márcio lá do Fortaleza também Dá uma pegada aqui junto Entendeu E vai dar uma boa Boa grauzinha Me ver suspensões rapazado Sempre patrocinando a gente aí ó Patrocina o Biro também Beleza mas Aqui já tem uma bobininha Já era ó A bobininha da MI É a bobininha da MI já Dá um grauzinho Esse aqui eu vou colocar no servete também mano Ah tem que colocar Porque se não Toda hora eu vou ter que ir lá Só correr lá E colocar uma molha molhada lá É a segunda bobininha mano Que tá falhando Já falhou Um a gente trocou O cabra da Marajó E agora ficou Tá boa Agora vai ter que ser da MI mano Vou ter que trocar Criar vergonha na cara E trocar né Gui Com certeza aí Vai sim É isso aí Posseado mas Hoje a gente não vai mostrar o carro não hein Hoje a gente vai só por cima aqui velho Depois Outro dia A gente vem aqui pra queimar uns pneus hein Tem queimar uns pneus Não coloca lá os dois pneus que tá não 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 Tem que ser pneu de Esmol Tem que ser pneu de Goiás É diferente Quem queimar os pneus vai ter que pagar Aí ó Isso aí Vamos lá ver as pecinhas agora Não vamos lá pô Tranquilo Valeu Olá Guiizada Cheguei aqui No Biro No Biro Já deu aquela força pra gente Conseguimos trazer o carro pra cá Tem algumas pecinhas aqui Biro Que que é Que que é esse aqui Aqui é um comandinho aí, tem que levar ele pra dar uma olhada, ver se dá pra aproveitar ele, entendeu? Aí você vê lá, vê... Ele é um comando maior já. É um comandinho alto ele. Aí você dá uma olhada... É o 227, você falou? 278. 278, né? Dá uma brumidinha nele, né? Dá uma brumidinha nele, vê se dá pra você aproveitar ele. Tem um antichama aí, que é o motorzinho AP mesmo, um radiador. Esse aqui é o antichama? É o antichama. Tem aí no volcultor mesmo. Vai na tampa de válvula, né? Na tampa de válvula. Massa, massa. Aí é o que eu falei pra você lá que eu tinha, tem um radiadorzinho lá, coleta o ventilador aí. Esse aqui vai ajudar bastante, hein? Já vai. O meu lá não tem nada, radiador. Aí tem que ver esse daqui, ó, pro cabo da embreagem lá, dependendo da posição. Suporte, né? Se dá pra você arrumar o suporte. Aí é o coletor de escape, né? Coletor de escape. Coletor de escape e a saída. Aí o... E a saída aqui vai ficar assim mesmo, hein, rapaziada? É isso aqui, o escapamento da Marajó vai ser esse aqui, ó. Tem mais nada não. Só colocar uma ponteira nela, pô. Porque é nada, eu vou cortar ela e coloca na lateral também ou sai do capu logo, pô. Sai do capu. A hora que for turbo, ela vai sair no capu. Isso aí é certeza. É turbo ainda, né? Turbo vai sair no capu. Mais um turbo? Com certeza, pô. Ah, pô, se cruzado tá querendo virar, é... Quando tu fala, não é nem o Papa Léguas mais, né, filho? Não, é Sonic. É o Sonic. Mais o Sonic, não. Mais o Sonic. É isso aí, cruzado. Agora a gente tem mais algumas pecinhas aí, o Biro tá fortalecendo a gente, mano. É... Aqui a... Na nossa vida, cara, do automotivo é assim, cara. Quem pode, quem ajuda. E se eu tenho alguma coisa, eu passo pra ele. Se ele tem, eu passo pra mim. Assim, a gente vai cada vez melhorando e cada vez andando, né, Biro? Com certeza. Tem que fazer todo mundo andar, esse é o negócio, né? Rapaz, eu acho que a união faz a pôr também. A gente que não tem muito poder aquisitivo, né, filho? Tem que ir se ajudando, né, cara? Um se ajudando aí já era. Aí a gente vai fortalecendo do jeito que a gente pode. Mano, tamo junto, hein, Biro? Valeu. Curizada. Daqui uns dias, motor AP na Marajó, hein, cara? Não perde aí, já se inscreve no canal, deixa o like pra ajudar a gente, comenta qualquer coisinha aí também. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Falou, valeu. Tchau, tchau.